Vem, ó, ó, cuidado, meu amor, que homem, vem, já cansou, vem mamãe, ó, ó, corre não, Vem, vem, toma, toma, ó, eee, mamãe dá a coisa, tá andando essa coisa linda de mamãe, ó, Ó, que amor, que homem, não pode, agora, vai com medo do chão, isso, põe tudo na vazia, põe, guarda tudo, guarda, ó, não joga, ó, o outro aí, ó, aí no chão, aí, ó, capa, Não faz isso, olha, aqui, ó,